Olá, olha só que bacana aqui ó, nosso módulo receptor de GPS tá, ele usa aqui um módulo de diversidade tá, é um receptor aqui com sensibilidade de menos 159 dBm tá, ele é alimentado pela porta USB tá, de comunicação tá, e usa um módulo de diversidade que usa duas antenas de GPS, olha que legal aqui ó, a gente tem um receptor aqui ó, super bom aqui ó, aplicativo do celular, que recebe aqui 5 satélites ó, e não sincroniza nenhum né, vamos ligar aqui ó, ele é limitado pela única porta USB, pera só um pouquinho só, deixa eu baixar aqui, olha que legal né, a gente vai aqui ó, vou instalar ele aqui na porta USB né, ele já vai energizar a placa né, eu vou abrir um software aqui ó, a gente vai monitorar aqui ó, o software de comunicação né ó, já vem aqui, e fechar a comunicação, dá um ok, ó ele já sincronizou, pegou uma piscadinha aqui né ó, tá vendo ó, ele já começou a receber os sinais de satélites ó, recebeu 3 satélites já, e não sincronizou, quando sincronizou ele começa a piscar aqui a lampadazinha aqui ó, isso que nós estamos internamente aqui ó, aperta aqui ó, a laje aqui né, a janela lá, o fundo ó, e aqui a porta fechada, nosso laboratório aqui tá, então ó, ele já pegou aqui ó, um satélite né, ele usa duas antenas tá, para sincronismo, vamos ver aqui, o que que acontece né ó, dá um tempinho, e como tá interno ele demora um pouquinho mais, ele é super rápido de sincronização, ó já pegou 4 satélites, o outro celular também não sincronizou aqui né ó, tá, aqui ó, e aqui os internos aqui demoram um pouquinho, mas só um pouquinho nosso módulo, enquanto ele sincroniza ó, aí ele usa o módulo de diversidade, que independe se tampar uma antena ou outra, ele continua a receber as antenas né, uma antena entrar em curto ou em água, ele ignora o ramo aqui, e muda para outro ó, já sincronizou ó, tá vendo ó, o LED piscando aqui né ó, olha aqui ó, sincronizou já 3 satélites, 4 né, aí se a gente tampar aqui ó, a janela ó, você vê que ele continua operando ó, então ele degrada o sinal, mas continua operando ó, ele piscando, olha o céu fora, ele tá interno aqui, já voltou, deixa eu sincronizar aqui a antena ó, você tampa a antena, ele continua operando com a antena, vou tampar a outra aqui, aí se eu tô mais perto da janela, ele continua operando ó, aí vou soltar ele e volto a operar novamente, ó, já visualizou 3 satélites né, tô visualizando o restante aí, vou trazer essa antena para cá, que aí ele vai melhorar mais aqui, sincronizou, fica mais próximo da janela né ó, tá vendo ó, já visualizou mais ó, isso é isso que eu trouxe um pouquinho mais para próximo da janela aqui, tá, sincronizando ó, isso ele já visualizou ó, 6 satélites, e é isso aí ó, um produto de alta qualidade tá gente, barato aí ó, ideal para uso em tratores, caminhões, é, barco, avião tá, veículos mesmo, rastreamento, tá, se você não perde sincronismo nunca, sempre duas vezes uma diversidade tá, e tá vendo ó, legal lá né, aí eu queria também agradecer que eu por trás de você estar assistindo nosso vídeo aí, perder um pouquinho do seu tempo aí para assistir o vídeo tá, gostou aí ó, dá um like aqui no nosso canal aqui, inscreva-se no nosso canal tá, e deixe sua pergunta aqui no campo de perguntas, será um prazer em poder ajudar tá ó, produto de alta qualidade ó, nacional gerando empregos aqui no Brasil tá, muito obrigado hein, e o teu celular também não sincronizou, é isso aí ó, um abraço a todos aí, até a próxima hein, um abraço, tchau tchau, muito obrigado, tchau tchau. Tchau, tchau.